Yeah It's your boy Teddy And your man Bob You know what I'm saying M-B-W-M-S-N You know what it is Mr. Bob, yo B-J Is your brother Ei, de onde tu vens que eu Eu só quero saber Sensore bem baixinho Só pra mim Venha me beijar Eu sei que gostas Quando te pego de jeito Baby Esta noite Tu vais me conhecer Esta noite Não vais te arrepender Tu precisas De mim Acredito em mim Hoje serás A minha Minha No.1 Serás o meu amor Baby girl Serás Serás Manama Serás o meu amor Yeah Baby girl Serás Manama Não tenha medo encosta Ninguém nos está a olhar Beija minha boca Faz assim, tá bom, vai Eu tiro tua roupa Sei que tu gostas Quando eu te ponho no ponto Baby, esta noite tu vais me conhecer Esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim, girl E eu me diga Hoje serás a minha number one Serás o meu amor Baby Serás o meu number one Serás o meu amor Baby, girl Serás o meu number one Essa noite tu vais me conhecer Esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim, girl E eu de ti, girl Hoje serás a minha number one Serás o meu amor Baby, girl Baby, girl Serás o meu number one Serás o meu amor Baby, girl Serás o meu number one Serás o meu amor Serás o meu amor Baby, girl Tu precisas de mim, girl Serás o meu amor Serás o meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau